Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Se vê que não dá no fósforo, porque o carro pode tombar ou que não. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal. ative o nosso canal e ative o nosso canal. 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 leve a cultura para todas as pessoas que aqui estão presentes. Berrândia é uma cidade muito grande, mas tem cada tradição em carro de um ano. Por isso que a gente vem com o mesmo para Vazante participar do carro de um ano. Da comunidade de pastos lá do Porto. Aqui em Vazante. Parabéns, meu grande amigo. Obrigado pela presença. E o ano que vem estaremos aqui esperando uma grande assareada maravilhosa. Um grande abraço, tudo bom. Os vossos agradecimentos a todos os carreiros e cantilhas que se fazem aqui presentes. Também você, visitante, você de Vazante, você de Porto, você de Patos de Minas, guarda-mãe, base-a-mãe do canal, onde quer que você venha para cá. Obrigado pela presença. Agora que temos aqui o carreiro, o Ricardo Paulo, o cantilha do Adair, o pessoal da localidade Biboca, Ataíde. Quem que é o João Picardo aqui? O Adair. Ataíde, Ataíde. E aí, Ataíde, o que é participar de uma festa dessa? Uma festa cheia de eventos, uma festa onde o pessoal participa de duas localidades. Se faz presente, você também é brilhantando a nossa festa amanhã. Obrigado e queria que você deixasse uma mensagem aqui aos nossos visitantes e aqueles amantes do carro de bolo. Essa festa é uma coisa que está acabando hoje, porque tem uma semana de festa. Porque bom, parece que o irmão do Fátio é uma festa sabia. Uma festa que é todo mundo, o irmão de todo mundo. E o irmão lá no Pará, o irmão passado do Rio, está por três anos. Mas lá no Rio de Janeiro, você não vai me enviar para lá, eu não me enviar. E lá, o Raíde, o Carreiro, o povo do Valde, porque o seu povo do tem festa também. Isso aí é o importante para nós participar. Muito obrigado a todos. Uma boa viagem para a volta e para todos que vão se colocar para as suas casas. Que Deus te abençoe a todo mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, daí. Então, logo que vem, estamos programados de novo, né? A nossa vigia é a sua nona festa do carro de boi e de guazante. O nosso muito obrigado a todos vocês que participam, que são presentes, fazendo a brilhantão da nossa festa amanhã. Aos carreiros, aqui presentes, e também aos visitantes, o agradecimento à Prefeitura Municipal de Guadalhães, contribuindo com a associação dos Carreiros de Vazante na Festa dos Guimarães. Atenção, Pedro Davi. Atenção, Pedro Davi, comparecer no caminhão de bebidas com urgência. Mais um carro de boi e da nossa passarela, na Vigêias de Manona, festa do carro de boi e de guazante, da família Guimarães. Lá da Carranca, vamos atravessar o Carreiro aqui. Ei, Carreiro, como é que está a festa? Como é que foi de uma boiada? Foi uma boiada bonita, pesada? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a você, essa toda a comunidade que está participando aqui agora, nessa tarde. A gente representa a comunidade da Carranca. Eu sou um estátio, um dos carreiros pioneiros. Quando essa festa tinha três carros de boi, o meu estava. E eu continuo até hoje, resgatando essa grande festa. Muito obrigado. Gosto que agradecemos pela presença, pelo tempo, pela participação. E contamos mais aí uns 30 anos pela frente do mínimo. Feliz Dia dos Pais, obrigado pela presença e o ano que vem estaremos juntos aqui de novo. Uma salve de palmas para o Carreiro, dessa boiada maravilhosa que traz aqui para a gente para o deleite do nosso público. é um tempo quente do nosso público. Vamos lá. Bom, mais um cara de boi aqui, o carreiro Vinícius Machado. Vinícius, fala pra gente aqui a emoção de participar de uma festa dessa, você trazendo o carro de boi, a tradição, vem com a festa que a pessoa adora, tem instinto, tem comunicação com as coisas, e fala um pouquinho, o que é ser carreiro pra você? Pode ser carreiro pra mim é uma paixão maior do mundo, hein? O que foi que você fez essa faculdade? Em que lugar? A minha ouvinte, eu vou com meu pai nessa festa aqui no ano de 97, de 9H sempre participando. E nós agradecemos pela presença, você, sua boiada, o carro de boi, esperamos, o ano que vem, a 30ª festa, será uma festa especial, que você esteja conosco, nosso convidado especial. Parabéns, parabéns, obrigado pela presença, foi de boa no seu lugar. Quero agradecer o passarinho que veio conduzindo a goiada, e o tirar leite, ele veio conduzindo, agradeceria os amigos, companheiros de boi, que você esteja aqui de novo. Bom que vem para participar desse companheiro, gostaram? Com certeza nós estaríamos junto lá. Obrigado, um grande abraço. Por ficar, rogadinho. Nosso agradecimento já temos vocês presentes aqui na nossa 20ª festa, produção e realização da SCAP, Associação dos Carreiros de Passantes. Parabéns, 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 parabéns. Quero agradecer a todos pela presença, e conto com todos, o ano que vem, na mesma data, para que estejamos juntos aqui. Com fé em Deus, e que tenha muita saúde a todos vocês. É a candieira? Eu tenho. É a candieira do povo? Não? Não. Eu não morro mais. Mais um carro aqui chegando na Passareira do Carreiro, o criouro Cláudio trazendo para a gente uma boiada pesada, boiada bonita, uma alinhagem perfeita. Vamos conversar aqui agora com o inquilino do Claudio, que comanda essa boiada, ou é o maestro da boiada. Você quer ir embora? Obrigado pela presença, viu? Vai com Deus. Obrigado. 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 Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais